Fica, pra quem chegou agora, o que tá acontecendo? Ó, o que tá acontecendo aqui é a... Conta a história dentro da batata frita lá. Então, a gente foi comer batata frita, aí na saída o Liminha vinha um trem e falou Bt, vamos entrar no trem? Aí eu falei, Liminha, vamos entrar pra onde? Ele, não sei, vamos entrar. A gente entrou no trem, sem rumo. Encontramos uma mulher e a gente falou, pra onde a gente tá indo? Esse trem tá indo pra onde? Ela falou, pro sul. A gente falou, no sul tem alguma coisa pra ver? Ela falou, ah, tem a água e tal, não sei o que. Depois ela falou, tem uma coisa, seis horas da tarde, e a gente não entendeu o que que era. Ela falou, quando for seis horas, vocês tem que ir pra um lugar. A gente chegou aqui, deu seis horas. Não tinha nada. Não tinha nada, não tinha ninguém aqui, ó, ninguém. E a gente achou que tinha sido trollado, só que, de repente, hoje é 75º aniversário da Marinha da Bélgica, e chegou toda a frota belga aqui, e a gente viu esse navio gigantesco aqui, véi. Porra, emocionante, véi. Pode parecer meme, mas muito legal, véi. Nunca tinha visto um navio desse perto. Eu também não, pô, é muito da hora, pô. Muito da hora. E esse não é o maior, né? Esse aqui é o, acho que é o mini, véi. Os maiores estão ali.